Vamos agora falar com um casal que está mais do que habituado a zucreinar-nos a paciência. Senhoras e senhores, em direto de Belém, Maria Cavaco Silva e o Presidente. Olá! Boa noite! Então, então, então como é que está Luís Filipe? Fala, 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 fala. Então, olha, quando é que passa por cá, por Belém, os meus presépios estão quase, 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 a vontade para cá, você tem que cá vir vê-los. Ah, pois é, pois é. Os seus presépios, pois é, muito obrigado pelo convite. Nada. Dizem que eles são muito bonitos. E são, e são. Também gosta dos presépios da sua esposa, o Sr. Presidente? Adora, adora. Adora, 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 adora. E adora? Oh, 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 doutora, desculpe. Em pressão minha, eu não estou a deixar o Presidente falar? Ah, mas claro que eu deixo. Então, eu havia de ser, não. Fala, Aníbal, fala, fala. Não, ah, mas na força da tua garganta, na força da tua garganta. Não é porque ele não está há nada bom na garganta, não é Oboritch? Coitadinho. Já tomaste o cházinho de limão com o melzinho de boliqueiro, não é? Tomaste e olha outra coisa, tens posto o Vic? Não tens? Ai, 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 ai. E depois se não sou eu aque é bebe a tratar. Olha, vamos lá puxar aqui o termodêbrio. E essa dor de garganta, essa dor de garganta sobre o dedo. Olha cá está. Oh, ah. A dor de garganta é... No pelinho todo pronto. Pronto, pronto. Cheira, cheira, cheira. Essa dor de garganta é de falar sobre o Orçamento do Estado? Não, ele também sabe uma coisa que lhe diga isto? Ele também não precisa de falar, porque eu também consigo falar como ele. Maria, vá lá buscar. Está a ver? Eu estou com medo de ir para a gente. Ô Luís, espera lá, Fernando. Não, não, é que o senhor presidente agora só pensa no Ronaldo. Ai, o Ronaldo ganhou, o Ronaldo! Diz a Deus o Ronaldo. Pois, vai lá condecorar o Ronaldo? O Ronaldo tem cá o nosso palácio agora, porque ganhou a bola. Isso é muito... É realmente o Cristiano Ronaldo, como sabemos, vai ser condecorado no Palácio de Belém. Senhor presidente, isso é que vai ser, tira a Irina, esse borrachinho aí, nos jardins de Belém. Hã? Está contente? É bom, não é? Então, mas que cara é essa, Nini? Mas basta sempre falar da Irina, ficas com essa cara de porve. Mas porquê? Mas fala comigo! Fala... Diz qualquer coisa! Doutora Maria, não me diga que está com ciúmes da Irina. Cara, é namorada do Ronaldo. Oh, Luís Filipe! Mas qual ciúme! Não, não, não! Eu só peço a Deus que os moços sabem por muitos e muitos anos como eu e o Aníbal! Hã? Hã? Não! É verdade, Nini, ó Bibizinho. Hã? Andou cá, porque nós ainda não perdemos a nossa chama. Hã? 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 Olha, por falar nisso, a propósito, tu sabes que hoje está uma noite de lua cheia, linda, linda, Bibizinho. Pois é, pois é. A lua está praticamente cheia, está enorme. Hã? 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 Hã?